O Batalhão Ambiental, Polícia Militar Ambiental, recebeu uma denúncia de uma extração irregular de minério classe 3, areia, no município de Britânia. Então foi deslocada uma equipe da cidade de Jeruanã, onde tem uma companhia destacada do Batalhão Ambiental, sendo que essa equipe chegou no local e constatou a extração de areia de forma irregular. E também lá no local estava sendo cavado um tanque para a criação de alevinos. Então a equipe identificou o autor da degradação ambiental e o responsável foi autuado no artigo 55 e artigo 60 da lei 9.605. Foi lavrado em desfavor dele um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, que já está sendo encaminhado para o Poder Judiciário para que seja apurado, ele possa apresentar defesa e seja, em sendo constatado a ilegalidade, ser imputado a ele uma pena. Agora a gente percebe pelas imagens ali que ele tinha todo o maquinário, toda uma estrutura para fazer o que ele estava fazendo, nesse caso de forma ilegal, né? Sim, no momento que a equipe chegou no local, essa máquina não estava em operação, mas já estava constatado a degradação que tinha sido ocasionada com o uso dessa máquina, inclusive. Agora, capitão, quem quer conseguir essa licença, quem quer fazer tudo ali, trabalhar de forma certinha, de forma correta, sem ter nenhum problema com a polícia, depois com a justiça, enfim, faz o que? Qual é o procedimento correto? Olha, para qualquer extração mineral é necessário a licença ambiental. Essa licença ambiental não é simplesmente uma formalidade. É deslocado até o local, nesse caso aí poderia ter sido feito, deslocado uma equipe de profissionais, de peritos, para poder fazer um estudo de impacto ambiental. E sendo, através desse estudo, constatado que se pode fazer essa atividade de extração sem prejudicar o meio ambiente, então isso pode ser feito de maneira sustentável. Feito o estudo, é permitido, é viável a extração mineral, ela pode ser feita em perfeita harmonia com o meio ambiente, de forma sustentável. Excelente, capitão, muito obrigada pela explicação. Dá para fazer da forma correta, Marcele, a gente faz um alerta aqui. Não é porque a pessoa quer trabalhar com isso que ela vai conseguir essa licença assim facilmente, não. É o que o capitão disse, é feito uma análise, o pessoal vai lá ver se pode ser feito, não é só porque ela quer e está a fim de tirar a licença que vai ser concedida para ela. Não, tudo é analisado, tudo é feito direitinho para que funcione muito bem, né?